Tô saindo com uma mina, mas ela tá nessa vó Ela sabe que eu não pra gitar, sempre com a mesma estona Ela me pediu namoro, mas eu recusei na hora Por isso a tropa da colina é os cara, que as piranha gosta O mano DJ Coach é o cara, que as piranha gosta O DJ Diogo é o cara, que as piranha gosta Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo Não namora Nós é vagabundo e vagabundo Não namora Nós pode com todas elas Faz romance nós tá fora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Que a putaria me chama, mas com promissão não rola Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Tô saindo com uma mina, mas ela tá nessa vó Ela sabe que eu não pra gitar, sempre com a mesma estona Ela me pediu namoro, mas eu recusei na hora Por isso a tropa da colina é os cara, que as piranha gosta O mano DJ coach é o cara, que as piranha gosta O DJ Diogo é o cara, que as piranha gosta Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós pode com todas elas, mas romance nós tá fora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Que a putaria me chama, mas comprando o som não rola Nós é vagabundo e vagabundo não namora 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 Blânded-